Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Hoje vamos falar aí, muita gente já deve estar sabendo, esse anúncio, essa divulgação aconteceu ontem, mas vamos deixar registrado aqui no Rods Online, porque eu já tinha avisado que os shows de 2021 iriam cair, aí muita gente fica de mimimi enchendo meu saco, mas eu já tinha avisado, o José Norberto Flesch já tinha postado inclusive que os shows de 2021 iriam cair na ocasião, eu postei o vídeo logo em seguida, muita gente ficou de mimimi porque não tinha saído no Kiss Online, Pois bem, shows de 2021, como já era esperado, óbvio, por conta da situação que não está normalizada ainda, os shows já foram adiados para 2022, como é que ficaram essas datas? Eu já tinha avisado também que seriam, a princípio, quando eles marcaram a primeira vez a turnê aqui no Brasil, seriam seis shows, dois shows caíram, que foram os shows de Brasília e de Uberlândia, Então, mantidos os shows de Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Ribeirão Preto. Então, vamos às novas datas, já estão confirmadas no Kiss Online, então essas novas datas para 2022 já estão confirmadas no Kiss Online. Então, dia 26 de abril de 2022, Porto Alegre, local a definir, não tem local ainda marcado, Então, Porto Alegre, dia 26 de abril, no dia 28 de abril, Curitiba, Pedreira Paulo Leminski, confirmado, dia 30 de abril, São Paulo, Allianz Park, e no dia 1º de maio, teremos o show em Ribeirão Preto, na Arena Eurobike. Então, essas são as novas datas do Kiss, abril e maio de 2022. Então, já está confirmado aí as novas datas, shows de 2021, como já eram esperados, caíram. O Kiss Cruise vai acontecer, porém, nós brasileiros, ainda tem vaga, hein, porque um monte de gente foi obrigada a cancelar, né, porque vem muito europeu, vai muito sul-americano, então ainda tem vaga para o Kiss Cruise, que está com um cast matador. Depois dá uma entrada aí no site do Kiss Cruise para você ver. Então, os caras vão fazer o Kiss Cruise esse ano, porque a situação lá nos Estados Unidos já avançou, os caras vão fazer, mas infelizmente nós brasileiros não podemos entrar. E eu vou aproveitar esse vídeo aí para mostrar o que chegou para mim hoje, em breve, quer dizer, não tão breve assim, mas vou fazer. Já chegaram alguns materiais aqui que eu preciso ler primeiro, mas depois, obviamente, vou contar algumas histórias para vocês. O primeiro é esse aqui, ó, aproveitei uma baita promoção da Amazon e acabei pegando o livro do Led Zeppelin, do Mickey Wall, que é o... Quando os gigantes caminhavam sobre a Terra. Cara, há anos que eu vejo... Eu não tirei nem do plástico ainda, há anos que eu vejo... Porque eu via esse livro aí na livraria Saraiva, e aí nunca tinha dinheiro para comprar, e aí o tempo passou, não peguei, agora tive a oportunidade de pegar. Outro também que estava querendo ler já há bastante tempo, que é o Vivendo como uma Runaway, da Lita Ford. Está aqui, ó. Esse aí eu vou ler em breve. E esse aqui, cara, esse aqui só tem gringo, tá? Esse aqui não saiu nacional ainda não, que é o Nothing But A Good Time. A história aí do... Do Hard nos anos 80. Porra, livrão, cara. Olha o tamanho do tijolo, né? A capa aí, ó, que legal. Uma colagem. Temos aí o Randy Rhoads, o Ozzy, o Brett Michaels, o Monty Crew ali. Bom, galera, então... É isso aí. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque normalmente as notícias, assim, quando eu tenho oportunidade, eu coloco no Instagram. Eu já tinha recebido ontem o comunicado da Opus Entertainment, que é responsável pelo show de Porto Alegre. Então eu já estava sabendo que a turnê iria ser remarcada, que os shows já tinham caído. Mas aí, já foi confirmado oficialmente, está no Kiss Online. Mas eu queria deixar registrado aqui no Rods Online também. Então a gente se vê no Kiss 2022, abril e maio do ano que vem. Galera, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa aí no seu comentário para mim se você vai para o show, se você vai vender seu ingresso, se você tem ingresso, se você já comprou. Diz aí para mim, deixa aquele like maroto. Um abraço, até o próximo. Valeu, fui!